Música Tamo chegando no sistema com a moçada Levanta o chapéu, tem aí que é uma gelada Com a viola nosso sistema é pegado A galera pula e gruta e ninguém fica parado Música Tô pra variar, eu não tô fazendo nada Tô tomando uma gelada, tô tomando uma gelada Tô pra variar, eu não tô fazendo nada Tô aqui com a galera, só tomando uma gelada Vai lá, gaiteiro! Música Tô pra variar, eu não tô fazendo nada Tô tomando uma gelada, tô tomando uma gelada Tô pra variar, eu não tô fazendo nada Tô aqui com a galera, só tomando uma gelada Música Levanta e já tô bebendo, não tenho compromisso A não ser com a ganda e aqui já virou meu serviço O fogão já tá falando, o fogão já tá falando Mas eu não ligo pra isso E pra variar, eu não tô fazendo nada Tô tomando uma gelada, tô tomando uma gelada E pra variar, eu não tô fazendo nada Tô aqui com a galera, só tomando uma gelada Música Tô pra variar, eu não tô fazendo nada Tô tomando uma gelada, tô tomando uma gelada Tô pra variar, eu não tô fazendo nada Tô aqui com a galera, só tomando uma gelada Música Música É pra acabar com o pequeno Goiás É pra roer todo o queijo de Minas É pra beber todas pinga do Brasil A paixão que eu sinto nessa menina É pra acabar com o pequeno Goiás É pra roer todo o queijo de Minas É pra beber todas pinga do Brasil A paixão que eu sinto nessas meninas É pra acabar com o pequeno Goiás É pra roer todo o queijo de Minas É pra beber todas pinga do Brasil A paixão que eu sinto nessa menina Essa paixão é quente Parece até Cuiabá Tô pra ser igual criança Que tá conhecendo o mar Tô feliz demais da conta Agora o corpo desconte As dores que eu sinto É pra roer todo o queijo de Minas É pra beber todas pinga do Brasil A paixão que eu sinto nessas meninas É pra acabar com o pequeno Goiás É pra roer todo o queijo de Minas É pra beber todas pinga do Brasil A paixão que eu sinto nessa menina Tão falando mal que essa mulher é à toa Mas a danada é boa Ela é muito boa Ela é tranquila e que nós dois não entoa Mas a danada é boa Ela é muito boa Tão falando mal que essa mulher é à toa Mas a danada é boa Ela é muito boa Ela é tranquila e que nós dois não entoa Mas a danada é boa Ela é muito boa Estão falando mal que essa mulher é a cor Mas nada é boa, ela é muito boa Ela é tranquila e tem mais gosto e boa Mas nada é boa, ela é muito boa Perco o juízo e desgobreiro reitoro Não posso sentir seu cheiro que eu já fico querendo E a bandida parece feiticeira Minha maior besteira foi provar seu veneno Ela é casada e o marido é bravo E o corno zangado é perigo, é perigo Só isso contigo que eu encontro com ela Porque caixão e vela não combina comigo Estão falando mal que essa mulher é a cor Mas nada é boa, ela é muito boa Ela é tranquila e tem mais gosto e boa Mas nada é boa, ela é muito boa Estão falando mal que essa mulher é a cor Mas nada é boa, ela é muito boa Ela é tranquila e tem mais gosto e boa Mas nada é boa, ela é muito boa Mas nada é boa, ela é muito boa Nós fomos pescar num barco arreio Sobemos pra cima e nós não cansemos Só minhoca gorda, pressa empeitada Nós arranquemos na unha velha Nós cabe o que é Porque nós é caipu amemos Na curva do rio Na curva do rio O que há por tempo Quase duas horas E nós esperemos Meio uma fisgada Que alinhada Ficou fervendo Colendo na água Fecha abraçando O que nós é caipira mesmo Foi uma bençada A pinga de genho Traveçou na goela E nasceu ardendo Nós bebe no bico Porque no copo Nós não tem treino Pra vandoaçar Nós sendo cedo Porque nós é caipira mesmo Se o peixe é fiote Você é mais ou menos Nós não leva embora Nós deixa crescendo Pois é muito frio É covardia Batem pequeno Menor Que nós nunca levei Porque nós é caipira mesmo Vamos fazer agora uma que é muito apaixonada Pra todos Quem tem mulher que namora Que tem burro e pata dor Quem tem a roça no mato Me chama aqui o jeito eu dou Vou tirar a roça do mato Sua lavoura melhora E o burro empacador Eu corto ele na esbora E a mulher na moradeira Eu passo o coro e mando embora Tem prisioneiro inocente No fundo de uma prisão Tem puta só brinqueira E tem galerinho Os prisioneiros inocentes Eu abro já de vulgado E a sogra e quem queira Eu dou de laço um drogado E esse oberinho e o leão Os meus vestes estão quebrados Vai lá, Jô! Maia deu rua Barbosa E o grande beijo de outono Em Minas, hoje, o sonido De São Paulo, que orgulho Maiano, Naldá, Cico e Gaúcho Nem das costilhas Paulista ninguém contesta É um brasileiro que brilha Quero ver cabra de feito Pra fazer outra Brasília No estado de Goiás Meu pagode está mandando No bazar do Bairro do Miro Em Brasília É o soberano O repito da viola Balança e o chão Goiando Vou fazer a retirada E despedir Dos paulistanos A Deus que eu já vou embora Que Goiás está me chamando Pensando em um goleiro bom Esse aí Um bar de Ribeirão Preto Eu vi com meus olhos Esta passagem Quando o champanhe Corria roto No ar do meio Da granvinagem E se chegou Um peão Trazendo na testa O pó da viagem Progar Só ele pediu Uma pinga Que era pra Rebater a Da friagem Levantou a almofadinha E falou pro dono Eu não tenho fé Quando o caboclo Que não se enxerga Num lugar desse Vem pôr os pés Senhor que é o proprietário Deve para a entrada De qualquer E principalmente Nessa ocasião Que está presente O rei do café Põe uma sarma de palma Gritaram viva Pro fazendeiro Que tem milhões De pés de café Por esse rico chão brasileiro Sua safra é uma potência Em nosso mercado E no estrangeiro Portanto vejam Que esse ambiente Não é pra qualquer Foi da minha invernada E pra serra o assunto Eu garanto Que ainda me sobra Uma boiada Foi um silêncio profundo Peão deixou o povo mais pasmado Pagando a pinha Com o meu cruzeiro Disse ao garçom Disse ao garçom Pra guardar o trocado Quem quiser meu endereço Que não se faça de arrugado É só chegar lá e entrar E perguntar pelo rei do garçom E perguntar pelo rei do garçom Que já se faça de riqueza 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 Com o que o número Vai ser o teu milenço Que já se faça de riqueza Que já se faça de riqueza E perguntar pelo rei do garçom Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal